Salve, salve rapaziada, beleza? Tá aqui na hora para mais um vídeo de Survivor Heroes, galera. Já deixa o like aí, se não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e a partir de agora, galera, vou trazer uma arma por vídeo. Então, cada vídeo vai ter uma arma diferente. Eu vou deixar dicas para vocês, mostrar as builds que eu vou estar usando. Então, cada vídeo uma arma diferente, beleza? Pulando aqui, vamos ver o que vai vir para a gente. Lembrando que esse primeiro vídeo aqui, eu vou usar a primeira arma que cair, né? Aí, depois eu vou estar tentando selecionar as armas. Lembrando que essa arma aqui não vale, tem que ser armas lendárias, né? Senão, aí fica difícil. Deixa eu trocar aqui pela frigideira, boa. Vou trocar aqui pela frigideira porque ela tem aquele dash e ela estuna o inimigo. Então, para a primeira arma comum, é bom usar essa. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Deixa eu destruir essas pedras aqui. Opa, mochila e um fragmento de flash. Show de bola. Opa, tem um baú lendário ali, mano. Baú lendário, sempre cai alguma arma. Ih, caiu aqui a vara da destruição. Beleza, vamos usar... Não, 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 não. Vamos usar foice de cefador, beleza? Então, essa aqui eu vou jogar com a foice de cefador. Vou trazer algumas dicas para vocês. Vou mostrar aí na tela aí, ó. Resfriamento de 30 segundos. Então, tem 30 segundos ali. Depois que você usa a ult, 30 segundos de resfriamento. Causa 140. Mais 1.20 de ataque físico. Dano físico aos inimigos próximos. Infringe 30% de lentidão por 2,5 segundos. Cada vez que você... Cada vez que um ataque atinge um inimigo, o seu ataque físico aumenta em 25, cara. Máximo de 5 pilhas dura 6 segundos. E aí tenho todos os dados, beleza? Vamos para a partida. Já peguei aqui alguma... Peguei uma armadura. Mas conforme for passando o jogo, a gente vai trocando aqui, né? Vamos só pegar para não ficar peladão, né, velho? Lembrando, galera, que assim que você cair, o bom é você já tentar procurar seu loot. Tentar não usar o olheiro, né, que é o spotter. Não usa, porque quando você usa o spotter no início... Olha lá, já usaram em mim? Caramba, sabe o que eu falei? Então, ó. O cara sabe onde eu estou. Eu não sei onde que ele está, beleza? Então, só que eu não vou usar. Eu vou esperar ele se aproximar. Eu vou esperar ele se aproximar de mim, entendeu? Às vezes ele usa só para saber onde que está, onde que tem o inimigo mais próximo. Mas acaba não vindo, então você acaba perdendo seu spotter, seu olheiro, né? Eu vou chamar de olheiro porque está olheiro agora, está em português. Lembrando que estou jogando aqui no servidor da América do Sul. E o jogo já está traduzido para português também, o que ajuda bastante. Então, eu não vou usar. Eu vou esperar ele chegar perto de mim. Por quê? Porque, ó, pode perceber que eu estou usando a porção da invisibilidade, né? Eu tenho, eu pego ela para iniciar o jogo. Então, quando eu estou em uma TF com o inimigo, o que que eu faço? Eu uso a porção da invisibilidade e se eu estiver perdendo, eu uso a porção da invisibilidade e fuge. Caramba, eu troquei sem querer a arma aqui, mas peguei de volta. Agora sim, ó, tá vendo? Agora eu vou usar porque eu senti que ele estava próximo. Mas o ideal também não era nem eu ter usado, era eu ter esperado ele chegar mais próximo. Caramba, usei errado aqui, velho. Cadê ele? Sumiu. Não, está lá em cima. Está lá em cima. As pegadinhas. Parou ali na portinha. Vem. Ih, não puxou não, deu ruim. Aqui, agora eu usei a ult. Vou tentar dar os ataques nele para ele ficar mais lento. Só que ele não está lento não, mano. Puxei, travou. Ficou na porta, deu um olé. Volta aqui. Volta aqui, meu. Galera, tem uma mania de atacar e correr, né, velho? Corre agora, vai morrer cansado, velho. Não adianta correr porque só vai morrer cansado. Vem aqui. Vem. Opa. Errou. Acertei. Nossa, mano. Nossa, só tinha aqueles olheirinhos ali, aqueles spotters que põem no chão. Então, voltando lá. Deixa eu ver o que eu estava falando mesmo. Lembrei. Então, quando você usa seu olheiro, antes, se o cara usar a porção da invisibilidade, você vai ter que colocar os olheiros no chão. E aí você tem que ter uma noção para que lado o cara foi, para você estar acompanhando. Quando o cara some, que você tem seu olheiro, você usa seu olheiro. Deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma coisa aqui. Espera aí. Opa. Tem a chave. Vou pegar a chave aqui porque... Já ajuda. Tem alguém aqui. Ih, já me achou. Me achou. Olha que doido, mano. O cara não tem armadura nenhuma. Está usando um capacete. Só porque ele pegou uma arma lendária, ele vem para cima. Vai morrer, filho. Vai morrer. Olha lá. Correu de novo. Ah, meu Deus do céu. Eu acho que ele foi para cá. Ih, sumiu agora. Opa, desceu. Desceu. Olha a pegadinha. Desce. Nossa, velho. Mano, o ping está baixo ali, mas está dando umas doideiras aqui, cara. Eu coloquei para descer, ele não desceu. Depois eu usei o dash ali. Ele não foi. Ih, apareceu mais um. Olha lá. Outro de novo. Sem armadura. Se eu conseguir matar isso aqui, aquele ali está morto. Ah, ele fugiu. Isso aí. O certo é você fazer isso, cara. Não adianta você estar sem armadura só porque você pegou uma arma lendária e querer ir para cima. Principalmente que já tem muito tempo de jogo. Então, muita gente já consegue dropar armadura. Ele está vindo. Ele veio. Voltou. Voltou, voltou para morrer. Eu acho que ele achou que eu ia deixar o baú ali. Agora eu vou atrás dele, velho. Não adianta correr, mano. Não adianta correr. Olha, parou aqui. Parou. Jogou a granada de fumaça ali. Já tomou. Tomou a sequência. 180. 120. Pensei que era outra ali, cara. Tinha até um susto agora. Olha lá. Vai correr, ó. Vai correr. Não adianta, velho. Não adianta. Opa. Foi ali para trás usar o dash. Ih, caramba. Não foi, mano. Ah, meu Deus. Vamos lá. Vamos tentar pegar. Vem aqui. Ih, foi. Aí não tem saída, não, filho. Voltou, cara. Nossa, olha isso, velho. Eu não estou conseguindo acertar um dash, cara. Está tenso, mano. Eu coloco. Ele demora um pouco. Aí quando ele aparece, já aparece do lado. Ele vem aqui, vem. Tchau, agora já era. Não foi ainda, mano. Olha isso, velho. Eu vou morrer cansado, cara. Vem aqui. Olha, mano. Cadê? Aí, agora já era. Nossa, mano. Vai atravessar o mapa. Vem aqui, miséria. Ah, seu lazarento. Vem aqui. Morreu. Pronto. Nossa. Pegar o pote aqui. Boa. Vamos abrir esse... Esse baú aqui. Vamos ver se... Mochila. Tá bom. Mochilinha. Um potezinho. Eu gosto de estar manado, velho. Eu gosto de andar manado. Não gosto de... Pode ser pote pequeno, grande. A gente nunca sabe quando vai precisar, né, velho. Olha lá. Eu tô exportado por alguém. Eu não vou usar o meu spot agora. Eu até coloquei ele daquele lado, do lado esquerdo embaixo do mapa. Porque sem querer eu clicava nele. Na hora que eu ia clicar numa habilidade e tal. E aí eu também coloquei o pote, o HP. Os dois HP ali em cima. Caramba. Tá do outro lado ali. Olha lá. Dentro da caverna. Vamos atrás dele agora. Eu falo que não é pra usar o spot, né. Mas eu acabo usando. Como ele usou perto de mim. Eu vou usar perto dele. Agora ele não tá... Ih, tem três ali, mano. Nossa, trombei na parede aqui. Tem três. Ah, mas olha o ping agora, velho. Que sacanagem. 218. Deixa eu dar... Aí voltou o normal. Vamos lá. Vamos atrás dele. Ih, vou chegar lá. Vou pegar todo mundo miado. Não tô falando. Nossa, só tem dois aqui. Um já foi. Aí o outro... Não, mas ele que matou, velho. Caramba. Ladrão de Kuvol tá aqui. Olha o cara parado. Morreu. Agora já vamos no outro aqui. Ô, louco. O cara que abriu o baú no meio da TF, tio. Você é louco. Ah, começou a correria. Começou. Nossa, duzentos e pouco, velho. Só vi os... Nossa, que gancho, mano. Boa. Já pegamos aqui, ó. Já tem outra ali. Opa. Deixa eu sair daqui da witch dele. O cara lutou ali com o HP cheio. Agora já era, velho. O cara lutou pra, tipo, destruir as pedras. Que animal, mano. Vem aqui. Acho que é Costa Rica esse cara aqui. Vem. Vem aqui. Opa. Ganchinho. Toma. Vem. Olha lá. Começou a correria. Meu Deus. Vai morrer. Tchau. Boa. Deixa eu ver aqui. Pote. Né. Opa. Porção de velocidade. Boa. Agora eu quero ver esses lazarentos correntos. Caramba. Acabei trocando a arma ali de novo, mano. Aí volta aqui. Caramba, velho. A foice do cefador. Ficou estranho. Trocou o nome aqui. Pote também. Tem uma orb ali. Vamos abrir o baú. Agora sim. Abriu o baú, velho. O cara queria abrir o baú no meio da TF, mano. Mas pode. Olha lá. De novo, cara. E se você troca aqui, olha lá. Olha lá. Agora deu ruim, ó. Agora eu vou ter que atacar aqui no ataque manual. Ainda bem que ele correu. Vem aqui. Vem aqui. Não, não puxa, mano. Às vezes dá essas falhas. Ih, parou. Agora ele quer vir pro bug. Agora já era, filho. Agora já era. Morreu. Mais um que morreu cansado. Ó, tem mais um ali, ó. Ó, sem armadura, mano. O cara não... Na altura do jogo tá sem armadura, velho. Vai tomar... Olha lá, mano. Começou a correria de novo. Volta, volta, volta. Aí, boa. Mais um. Oito kills já, cara. Nossa, mano. Oito kills, velho. Vamos lá. Vamos passar aqui por dentro da mina do tesouro, né? Então... Fica esperto com isso aí, galera. Se não pegou armadura, velho. Tenta jogar stealth. Tenta jogar um pouco mais afastado. Se alguém spotar vocês... Ah, pô, tô sem armadura, sem nada. Não peguei pote de invisibilidade. Aí sim, você spota o cara pra saber onde ele tá e já tentar correr. Ó, tem pegadas aqui, hein? Pegadas. Eu acho que tá aqui pra... Opa, aqui, ó. Apareceu um. Nossa, tinha dois. Aquela ali... Ih, apareceu mais um aqui. Opa, deixa eu tentar... Nossa, velho. Agora eu tomei. Não tomei, não. Se eu matar isso aqui, vai subir... Ah, não. Não corre, não, cara. Pelo amor de Deus. Olha, quase que eu perdi minha kill. Já apareceu você aqui. Toma. Ah, dois segundos. Um segundo. Será que eu consigo atravessar? Travou tudo. Agora lá vai a gente correr atrás de novo dos caras. Ô, meu Deus. Vamos nós. Vamos chegando. Vem aqui, minha filha. Ô, caramba mesmo, viu? Vamos lá. Nossa, ainda trombei na parede ali. Vamos tentar, vamos tentar. Pior que eu tô sem... Opa, foi um. Nossa, olha o bug. Até F aqui, ó. Vai pular em cima dos dois. Pulou, não. Ficou parado. Olha, ele voltou pra tentar matar isso aqui, ó. Matei. Agora ele se lascou, velho. Volta. Volta aqui. Não foi. Vamos atrás. E eu... Meu, eu tô deixando muito loot pra trás dos caras, velho. Ixi. Já tem mais um aqui. Eita, pra que lado eu corro? Pra cá, vai. Ih, parou. O que ele quer? Vamos ver se a gente pega alguma coisa. Não tem nada, mano. Não tem nada. Caramba, mano. Vamos carregar aqui o HP, né? Usar esse esporte menor aqui. Boa. Agora vamos... Vamos ver se a gente acha o outro. Ele vai estar por aqui, velho. Vamos ver. Aqui tem um loot. Sai, miséria. Ó, pegadas. Pegadas. Tá ali. Já tá ali em cima. Vambora. Vem aqui, seu ladrão de loot. Ih, voltou pro lado errado, tio. Você voltou pro lado errado. Vem. Caramba, mano. Às vezes eles não puxam no gancho. Ih, mano. Ih. Vai morrer cansado e intoxicado. Ó lá. Ainda. Vamos ver. Ótiozinho. Vamos sair aqui. Acho que eu vou fazer o dragão, hein, cara? Vou fazer o dragão aqui. Nossa, eu pensei que era alguém. Pensei que tinha alguém aqui. Vamos lá. Vamos fazer o dragão. Deixei o dragão ali. Vai ser rapidinho, dragão. Olha aí. Nossa, 400, velho. Olha o dano, mano. Muito forte. Muito forte. Nível 10 já. A arma nível 3 já tá full também. Agora é só essa PK. 13 kill, cara. 13 kill. Agora que eu... Eu fico matando, velho. Fico naquela adrenalina de correr atrás desse cara e esqueço. Beleza. Matamos o dragão. Pote de velocidade. O que é isso aqui? Equipamento. Acho que eu vou pegar, cara. Olha lá. Equipamento de defesa mágica atrás escudo. Só que eu tenho que trocar aqui, mano. Deixa eu ver. Vou tirar as chaves aqui. Porque essa altura do campeonato não compensa. Vou pegar isso aqui, ó. Que dá um... Dá um escudo. Colocar equipar. Olha lá. Defesa mágica mais 53. Né? Esse aqui tem velocidade de ataque, então não compensa não. Olha lá. Deu aquele escudinho. Já ajuda, cara. Já ajuda. Um escudo ali que... Tem um baú aqui. Geralmente quando cai esses airdrops aqui, mano, sempre aparece alguém. Então vamos pegar aqui. Se aparecer alguém, a gente já finaliza também. O gás vai fechar. Será que dá tempo? Opa, é... Pergaminho do Flash, né? O que tem aqui? Deixa eu tirar isso. Descartar isso aqui. Boa. Agora a gente tá com pergaminho. Um baúzinho aqui. Eu nem sei se foi a gente que matou ou foi outra pessoa. Deixei tanto drop pra trás dos caras, velho, que nem sei. Ai, meu Deus. Dá uma raiva quando acontece isso. Olha um baúzinho aqui, ó. Dá tempo de abrir, hein? Vamos ver. De repente vem. Vamos ver o que é que vem. Nossa, mas dá um lag. Que isso. O que é que é que aumenta muito a defesa física e mágica, hein? Acho que... Tentei pegar ali. Não pegou, vambora. Vou deixar pra trás. Vou nem voltar. Caramba, apertei o volume aqui. Vou apertar... Opa! Nossa, velho. Olha lá. Puxou, agora puxou. 120. Olha o dano, hein? Olha, se liga o dano que tá, velho. Já começou... Ah, meu Deus do céu. Vai começar a correria de novo. Toma. Puxei. Vai pro outro lado agora. Morreu. Morreu! Nossa, mas o cara não tinha pote. Não tinha nada, velho. Você é louco. Aumenta a defesa mágica e velocidade de movimento. Não, né? Não compensa, não. Vamos ver. Tem 12, cara, ainda. Tem 12 e tal. E tem pouco espaço. Vamos andar. Vamos atrás. Vamos atrás de kill, mano. Vamos atrás de kill. Colocar os olheiros aqui. Vou sair espalhando olheiros. Opa! Alguém aqui, hein? Alguém aqui. Pra onde? Aqui, ó. Olha! E alguém usou spot nele? Vai vir também, ó. Falei? Sabia, velho. O cara usou... O cara já correu, ó. O cara já falou o quê? Tô de boa. Vamos ver. Ah, voltou? Vai entender esses caras, né, velho? Vai entender esses cidadãos, mano. O cara teve a chance de fugir. Pegou! Opa! Não, vai ser... Não, não acredito. Vou perder a kill. Não, vou perder, não. Dá a kill, dá a kill. Isso! Caramba, quase que eu perdi minha kill. Nossa, fez mal, mano. Você parou na hora errada, velho. Um pote o cara tinha... Um pote, ele usou ali. Vamos ver aqui. Nada também. Opa! Deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir. Vem, 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 vem pra mim, baby. Achou! Nossa, outro miado. Vai ser muito fácil isso aqui, ó. Muito fácil. Vem, vem. Ô, ô. 18ª kill. Caramba, mano. Ele tá com botas de velocidade ali e tá foda. Não! Ah, mano. Não acredito. Beleza. Nossa, velho. Quer ver que eu vou perder essa kill, mano? Opa, não. Perdi, não. Ele não tinha muito pra onde correr. Tem 6 vivos, hein? Já foi. 5 vivos, hein? Vambora. Faltam 5. 18 kills, cara. Muita kill. Vamos colocar com os spotters aqui. Vamos achar o pessoal. Cadê, manos? Cadê vocês? Oxe. 3, 2 vivos só. Ih, mano. Esse é o cara que ficou bugado a 1 vivo. Só tem eu. Ih, mano. Vou só esperar vencer. Quer ver, ó? Ó. Será que ele tá vivo? Ó, vou esperar. Ah, easy. Easy peasy. 18 kills, mano. 50 pontinhos só. Ouro 5 ainda. Mas lembrando que o servidor, né? É novo. Então a gente tá começando do início. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Não esquece de deixar o like. Valeu. Até a próxima. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.